Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual Arte aos Quatro Ventos e hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos aprender a emendar quadradinhos. Olha aqui, eu vi esse desenho na internet, esse formato aqui, gostei, é por causa da aranhinha, eu gosto bastante de trabalhar com isso aqui e trouxe a técnica de emenda. Gente, essa técnica de emenda, eu vejo várias coisas, conheço várias pessoas que fazem de outras formas, só que não fica uma emenda perfeita, né? E, como eu sempre falo pra vocês, eu aprendi com a minha avó e eu aprendi a fazer uma emenda perfeita, gente. E lógico que eu quero dividir isso com vocês, olha aqui o miolo, tá? Quem não conhece crochê não consegue definir, né, aonde está o começo, aonde está o fim e é isso que é o segredo do crochê, né? A gente faz as coisas de forma que ele fique perfeito, tá bom? Na emenda, na junção do quadradinho. Quanto mais perfeição vocês buscarem, mais bonito o trabalho de vocês vai ficar. Existem N formas de fazer, gente, diversas formas de fazer. Eu sei fazer dessa daqui que é da vovó Carmen, tá bom? Então, eu espero ajudar vocês. Esse aqui está em nível avançado, porque tem todo esse trabalho aqui e tem a emenda. Então, eu considerei como avançado. Mas aí, eu fazendo a aula, eu falei, na próxima eu vou pegar um quadradinho menor, de um trabalho menor e pra trazer pro pessoal que está iniciando. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês aproveitem bastante. É uma aula longa, eu fiz em uma parte só. E eu preciso da opinião de vocês. Se uma parte só é mais fácil ou se vocês preferem que eu divida ela ao meio, tá bom? Eu vou acompanhando aí o que vocês vão preferindo e vou melhorando a edição dessas aulas mais compridas. Tá bom? Espero que vocês gostem, que leve adiante essa técnica. E qualquer dúvida a gente vai perguntando pra mim, tá bom? Não esquecendo que todo o patrocínio que a gente tem aqui dos materiais é do Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. Tá bom? Dá uma olhadinha no link aí embaixo. Então, vamos começar a nossa aula. Tchau, tchau, gente! Os materiais que eu vou utilizar nesse trabalho de toalhinha de bandeja ou o destino que vocês preferirem dar, eu vou trabalhar com a linha de algodão, gente. Por que a linha de algodão? Porque esse tipo de trabalho a gente gosta de engomar, deixar ele engomadinho, durinho, né? Então, a linha acrílica, ela não dá muito certo, não. Então, o ideal pra trabalhar, vocês podem trabalhar com a Camila, vocês podem trabalhar com a Cléa, com a Anne, tá? E eu peguei uma textura fina. Eu peguei o tex de 140 e... Aqui, ó. 145 é pra trabalhar com a agulha de 1,25, tá bom? E o crochê, ele vai ficar assim, bem, bem acabado, né? Um ponto bem, bem apertado. Não apertado. Mais delicado é a palavra certa, tá bom? Uma linha fina com uma agulha adequada pra ela. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, esses tipos de quadradinho, vocês podem fazer em várias texturas. Se vocês quiserem pegar a textura acima dessa, que é 240 e alguma coisa, é uma linha mais grossa, o quadradinho vai ficar maior. Então, vai de qual produto final vocês queiram fazer, tá bom? Lembrando que todos os materiais vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. E tem, assim, uma variedade muito grande, um sortimento muito grande de linhas, agulhas e diversos materiais pra artesanato. Tá bom? Então, pessoal, vamos pra nossa aula. Eu vou trabalhar com a linha branca, gente. Porque eu acho que fica muito bonitinho esses trabalhos numa cor neutra, tá? Nós vamos começar com o círculo mágico. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um prontinho aqui pra gente ir acompanhando junto. Acho que vai dar pra vocês verem bem, eu vou erguendo. Então, a gente começa por aqui, tá? São quatro jogos de quatro pontos altos. Então, vamos lá. No círculo mágico, vocês façam aqui, né? Passa a linha aqui por dentro, ó. Certo? E vamos começar. Todo quadradinho, gente, é... Como eu sempre falo pra vocês, eu ensino o crochê que eu aprendi com a minha avó, né? E a minha avó me ensinou a fazer quadradinho, qualquer coisa, canto, né? Começando assim por este lado aqui. Sempre se começa pelo canto. Eu andei pesquisando na internet e eu vi algumas outras formas de fazer, tá? Eu não sei fazer de outra forma que não seja esta daqui, tá? Que começa pelo canto. Se vocês olharem bem, olha, vocês não conseguem ver o início do trabalho. É só quem entender de crochê mesmo que vai descobrir o começo, tá? Mas, crochê não tem certo, não tem errado, gente. Tem o jeito de cada um fazer, tá bom? O meu jeitinho é pelo canto, ok? Então, vamos lá. Eu faço esse círculo aqui e vou começar com seis correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui já é o meu primeiro canto. Agora eu começo, olha, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Três correntinhas. Agora, mais quatro pontos altos. Tudo isso dentro do círculo. Um, dois, três, e quatro. Então, já tem um jogo, dois jogos. Três correntinhas. Faço uma, duas, três. Aí vai para mais quatro pontos altos. Vocês estão vendo que eu ainda estou com o círculo bem aberto, tá? Dois, três, e quatro. Tá vendo? Um, dois, três. Esse aqui já é parte do último bloco. Então, nós vamos fazer assim, olha, três correntinhas. Vem para cá. Nós vamos fazer só três pontos altos. Olha, um, dois, e três. Chegando aqui, gente, eu fecho o círculo e aí vocês vão ver o fechamento. Cuidado aqui com a força, viu, gente? A linha de algodão, ela arrebenta mais fácil, tá? Vocês vão deixar aqui bem fechadinho, ok? Aí vem aqui com a... Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem essa junção. Olha aqui, ó. Uma, duas, pega na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo, o nosso círculo que vai virar um quadrado já está pronto. Ok? Chegando aqui, gente, nós vamos manter aqui no meio. Certo? Dei mais... Dei uma correntinha com um ponto baixíssimo. O que eu tenho que fazer? O canto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa segunda carreira, ela é só de quadradinho vazio. Só aqui de quadradinho vazio. Então, vamos lá. O que que é feito? Eu faço o canto, dou duas correntinhas e prendo aqui na primeira, ó. Duas correntinhas. Fiz em cima do quadradinho aqui. Agora, chegamos no outro canto. Então, é duas correntinhas. Coloca um ponto alto aqui. Três correntinhas. Outro ponto alto no canto. Opa. Duas correntinhas e prende aqui. Então, aqui, olha o que que aconteceu. Estão vendo o canto aqui, né? Então, fica fora o canto, fica um, dois, três quadradinhos. Aí, vem o canto e vai mais um. Dois. Aí, o outro canto, olha. Um ponto alto aqui. Três correntinhas. E o outro ponto alto aqui. Duas correntinhas. Então, assim, aonde que vai a atenção da gente? É no canto. Tá? No canto, tá sempre contando assim, olha. Duas correntinhas. Aonde era o canto, vocês colocam um ponto alto. Bota três correntinhas e o outro ponto alto no mesmo lugar. Mais soltinho, viu, gente? Porque aí o canto fica bonitinho. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos lá de novo. Duas correntinhas. Prende aqui. Duas correntinhas. Prende aqui. Opa. E duas correntinhas. Aí, vai naquele mesmo processo, olha. Uma, duas, três. Pega aqui e fecha com o ponto baixíssimo. Olha aqui, como é que fica. Tá bom? Terceira carreira. Enquanto o quadradinho tá pequeno, eu vou fazendo todos os cantos pra vocês verem. Olha, eu tô aqui, eu trago aqui, ó. Só assim. Aí, vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem pra cá. Faz o canto. Agora, eu vou ter que fazer um quadradinho cheio na direção aqui dessa primeira asinha aqui. Então, é fácil, ó. Faz o canto. Duas correntinhas. Prende aqui. Duas correntinhas. E prende aqui. Essa carreira aqui é fundamental a gente fazer e conferir, tá? Já vou mostrar pra vocês. Aqui, então, um quadradinho cheio, olha. Um, dois pontos altos no meio e mais um aqui fechando. Então, vamos de novo, ó. Duas correntinhas. Vem aqui no canto, ó. Tá? Se é canto, três correntinhas. Vira pra cá. Outro ponto alto. Aí, começamos de novo. Duas correntinhas. Um quadradinho vazio. Duas correntinhas e chegamos na altura do quadradinho cheio. Então, nós vamos fazer um quadradinho cheio aqui, ó. Um. Coloca mais dois aqui. Um. Ok? Aí vai de novo. Tá vendo como ele já fica o canto bem definido? Então, vamos mais um pouquinho. Fazer mais esse cantinho aqui com vocês. Ó, cheguei no canto. Põe um ponto alto aqui. Três correntinhas. E um ponto alto aqui. Aí vai a mesma coisa. Tá bom? Facinha essa terceira carreira, né? Eu vou fazer esses dois lados aqui e chego aqui pra arrematar o canto junto com vocês. Até já! Pronto. Cheguei aqui no cantinho, nós já vamos contar junto. É, vou arrematar aqui com vocês, olha. Então, eu fiz as duas correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha do canto e prendo com um ponto baixíssimo. Pra não se perder aqui, eu já vou dar o ponto baixíssimo aqui pra ficar certinho. E essa carreira aqui é a base de tudo, tá gente? Pro desenho dar certo. Então, o que vocês têm que fazer? Canto. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Canto. Então, tá certinho. Não tem como. Se eu errar nesta carreira aqui, nessa divisão aqui, o quadrado vai dar tudo errado. Então, lembre-se de conferir, tá bom? E vamos pra próxima carreira. Opa, escapou tudo aqui da minha mão. Nós vamos subir as seis correntinhas. Então, vamos lá. Uma já tinha dado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faço o canto. Aí vai. Duas correntinhas. De novo, duas correntinhas. Chegando aqui, vai ser assim, olha. Um quadradinho cheio. Tá? Três correntinhas. E outro quadradinho cheio. Com quatro pontos altos. Tá? Então, vai ser um quadradinho cheio antes, três correntinhas e um quadradinho cheio depois. Aí continua. Aqui, vai fazer um quadradinho vazio aqui. Duas correntinhas e trabalha o canto. Coloca o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fazemos o canto. Ok? Facinho, né, gente? Fazer igual em todos os lados. Eu chegando aqui, eu retorno a gravação. Pronto, gente. Olha. Tudo feitinho aqui. Aí, aqui, eu fiz um quadradinho. Depois, vamos arrematar o canto agora. Duas correntinhas. Olha. O ponto vem aqui. Certo? O ponto alto. Duas correntinhas e uma, duas, três. Seis. Pronto. Gente, isso aqui é segredo da dona carme, viu? Tá? Aí vamos de novo pra próxima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cantinho, uma, duas, correntinhas, ponto alto, uma, duas, aqui. E chegando aqui é um quadradinho cheio antes, um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo bem aqui no meio. Uma, duas, três correntinhas. E outro quadradinho cheio. Ok? Duas correntinhas. Só vou fazer até o canto. Duas correntinhas. Coloca aqui. Duas correntinhas. Chegamos no canto, ó. Tá? Aí vai. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E o nosso canto já tá feito. Tá bom? Então é. Quadradinho cheio. Três correntinhas. Um ponto baixo segurando aqui, olha. Três correntinhas e um quadradinho cheio. Tá bom? Vou fazer até aqui. Já volto com vocês. Pronto. Olha como ele vai pegando o formato, tá? Aqui vai sair a aranha. Essa aranha tem várias formas de fazer, né? Essa daqui eu fiz já pegando direto o ponto baixo aqui nessa parte, tá? Então vamos para a próxima carreira. Prendi aqui. Trago o crochê para cá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Canto. Duas correntinhas. Outras duas correntinhas. E agora é o quadradinho cheio. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, gente, vocês vão fazer assim, ó. Eu quero um ponto baixo na correntinha anterior ou ponto baixo daqui, ó. Um ponto baixo aqui. Outro ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. E o terceiro ponto baixo aqui na correntinha. Então não façam solto. Façam os pontos baixos presos na correntinha, no ponto baixo e na correntinha sequencial, tá? Aí vão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quadradinho cheio. Aí duas correntinhas. Quadradinho vazio. Duas correntinhas. E chegou no canto. Um, dois, três. Eu vou fazer mais uma perninha da aranha para vocês verem melhor, tá? Então aqui fez o canto. Ponto alto. Ponto alto. Aí o quadradinho cheio. Um, dois pontos altos aqui no meio e prendeu. Aí vamos de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aumenta aqui o zoom para vocês olharem melhor. Aí vamos lá. Então é, um ponto baixo preso na correntinha. Opa. Escapou. Aqui. Outro ponto baixo em cima do ponto baixo. E outro ponto baixo na próxima correntinha. Tá bom? Vou fazer até o final aqui e já retorno com vocês. Eu coloquei aqui na toalha para vocês verem, gente. Isso aqui já é a metade da aranha. Aqui vocês vão ver que eu vou começar a recolher. Para quem fala assim, ah, mas eu já quero fazer um maior. O momento de aumentar é aqui. Então fala, ah, eu quero fazer um maior. Tudo bem. Na próxima carreira começa a outra aranha aqui e vai fazendo a quantidade de aranhas que vocês quiserem. Então, por exemplo, faz uma aqui, depois vai sair três. Depois recolhe. Tá bom? É igual a um pano de prato que eu fiz para vocês, só que as aranhas eram direto. Esse aqui, eu vou fechar em uma, mas quem quiser fazer mais, é só nesse pedaço aqui já começar a aumentar as aranhas. Tá bom? Então vamos continuar. Já puxei aqui o início do canto. Quadradinho vazio, quadradinho vazio, tá? Então, conforme eu falei agora mesmo para vocês, quem quiser aumentar a aranha é agora. Faz um quadradinho cheio aqui e começa. Três correntinhas como se tivesse aqui. Tá bom? Eu não vou abrir para mais uma aranha não. Eu vou continuar aqui e agora eu vou recolher as perninhas da aranha. Então vamos lá. Chegando aqui, eu faço duas correntinhas e vou trazer esse quadradinho cheio para dentro aqui das argolinhas, das perninhas. Então, ó, pus um ponto alto aqui. Agora eu vou fazer dois pontos altos soltos. Olha, não precisa prender na correntinha. O que eu quero que vocês prendam nas correntinhas é o último ponto alto, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esses dois estão soltos e esse último eu prendo aqui. Aí eu dou três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo aqui do meio, olha. E dou um ponto baixo só. Três correntinhas de novo e vai aqui, olha. Tá vendo? Este ponto eu quero ele preso. Os outros dois vocês façam, podem fazer solto. E esse último prende aqui. Ok? Duas correntinhas. Aí vai. Quadradinho vazio, quadradinho vazio. Vai aumentar a quantidade de quadradinho vazio agora, porque a gente está recolhendo a aranha. E aqui vai para o canto. Um, dois, três. Vou fazer mais um, tá? Aí reforça bem. Chegando aqui já. Então, ó. Cheguei aqui. Então, eu vou fazer aqui um quadradinho vazio. Então, duas correntinhas, prendo aqui. Aí eu coloco dois pontos altos liberados, olha. Deixa eu fazer mais devagar aqui. Ó. É solto, ó. Um e dois. O último eu prendo. Aí vai de novo. Três correntinhas. Um, opa. Uma, duas, três. Aqui no ponto baixo. No meio deles. Uma, duas, três. Vem pra cá. E ó, prende. E os outros dois soltos e vai assim a volta toda. Tá bom? Eu vou terminar a carreira toda e volto com vocês já para a próxima carreira. Até já. Prontinho, gente. Olha aqui, ó. Esta próxima carreira, ela é um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que ela tem um... Ela é praticamente de quadradinho cheio aqui, tá? Então, o que que eu vou orientar vocês? Essa carreira aqui, por ela ser fácil, a gente tem uma tendência a soltar a linha, a soltar a pressão da linha, né? Então, eu vou pedir pra vocês fazerem com atenção e devagar, porque é onde estraga o trabalho. Tá bom? Então, vamos lá no canto. Porque aí vocês já vão entender o que eu tô falando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, agora, vão ser três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Tá? Aí vai um ponto alto aqui nesse aqui. Agora, todos esses quadradinhos até aqui, eles vão ser cheios. E é aqui que mora o perigo. Porque, olha, qual que é a tendência da gente? A querer fazer rápido. Quando a gente faz rápido, isso aqui eu tô fazendo rápido, tá? Pra vocês verem. Quando a gente faz rápido, o que acontece? Eu solto a pressão da linha aqui. E olha o ponto, como ele fica aberto. Eu vou, ó, viu esse aqui, né? Agora eu vou fazer com um pouquinho mais... Com menos pressa, né? Vamos pôr assim. Vou fazer mais devagar. Vocês vão ver a diferença do ponto. E é isso que vai dar estabilidade no trabalho. Olha aqui, gente. Olha a diferença deste ponto aqui. Deixa eu melhorar aqui o foco. Olha aqui como esse ponto aqui tá aberto. E olha como esse tá fechadinho. É deste jeito que eu quero que vocês façam. O ponto fechadinho aqui. Então, gente, não soltem muito a pressão da linha. Tá? E pra não soltar a pressão da linha, vocês têm que fazer devagar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vão ser sempre assim, ó. Dois pontos altos aqui no meio e prende aqui. Aí é a mesma coisa, ó. Dois pontos altos no quadradinho. Prende aqui. Dois pontos altos, tá segurando a linha, não deixa a pressão da linha afrouxar. Senão, o trabalho de vocês nessa parte já tá no fim e vai ficar feio. E vocês vão perceber isso só depois na montagem, viu? Não vai conseguir ver agora, não. Bom, quando eu cheguei aqui nesse quadradinho cheio aqui, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou... Tá vendo? Ó, prendi aqui. Aí eu vou dar duas correntinhas e pular aqui, ó. Fazer quadradinho vazio em cima desse aqui da aranha. E aqui eu continuo o trabalho da aranha. Faço dois pontos altos e prendo o terceiro. Duas correntinhas, mesma coisa, ó. Prende o ponto alto aqui. Dois pontos altos soltos. E este preso. Duas correntinhas. O quadradinho da aranha eu deixo ele vazio. Certo? E aí eu vou daquele mesmo jeito, olha. Dois pontos altos e prende. Dois pontos altos. E prende. Dois pontos altos. E prende. Já estamos chegando no canto. Cheguei aqui no canto, não cheguei? Então eu tô com o ponto alto preso aqui. Então eu vou fazer. Três pontos altos aqui, olha. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Mais três pontos altos. Prende aqui e continua tudo igual, tá? Vai fazer quadradinho cheio até aqui. Aqui faz vazio. Dois quadradinhos cheios aqui, separado por duas correntinhas. Tá bom? Vou fazer até o final e já volto com vocês. Cheguei aqui no último canto. Gente, trouxe aqui pra vocês verem comigo porque é diferente, né? Então aqui, ó, eu tô nesse penúltimo quadradinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu achar aqui pra gente fazer junto. Ó. Aonde eu tô? Tô nesse quadradinho aqui. Então é a mesma coisa. Faço dois, um, e dois. Põe o último ponto, normal aqui no canto, né? Aqui eu não pus três pontos. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já tenho um. Então só falta colocar dois, ó. A gente coloca solto também. E são esses dois pontos altos que vão arrematar aquela correntinha que a gente anda, né? Com ela pra até o meio. Chega aqui, ó. Pronto. Pronto. Ok? A penúltima carreira. Mesma coisa. Traz pra cá. Sobe seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, nesses cantos aqui, nós vamos fazer leques, tá? Leques de quatro. Então, olha. Um. Dois. Três aqui dentro. E. O último preso aqui. Depois, quando a gente chegar com o crochê aqui, eu acabo a outra asinha do leque aqui. Essa carreira é mais fácil. Só que tem que tomar atenção pra não colocar errado. Vai ser só de quadradinho vazio, gente. Até a aranha, tá? Pulo dois, prendo aqui. Duas correntinhas. Pulo um, dois, prende aqui, ó. Esse ponto aqui dá a direção pra vocês. De onde vai o quadradinho vazio. O ponto alto que fecha o quadradinho vazio. Tá? Aqui, olha. Aí, de novo, aqui. Aí, vai ficar quadradinho vazio. Em cima de quadradinho vazio. Aqui. E o último ponto da aranha, que é um quadradinho cheio. Aqui, tem um quadradinho cheio. Ok? Aí, vai tudo quadradinho vazio de novo. Até lá embaixo. Eu quero fazer o canto com vocês. Tá? O que ajuda a gente na direção é a carreira aqui, a anterior, tá? Acontece, sabe, gente, que a gente faz, às vezes se distrai, de faltar algum ponto alto. Não tem problema, não, tá? O que vai ser importante aqui é manter a contagem total dos quadradinhos, que eu já vou acabando a carreira. Vou mostrar pra vocês quanto que dá no total. Aqui, olha, cheguei no canto. Então, o que que eu faço? Prenda neste ponto alto. Coloco três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Três correntinhas, mais três pontos altos aqui. E aí, começa a sequência toda de quadradinho vazio. Aqui, e vai igual. Continuando aqui, gente, então, olha, fiz aqui o cantinho. E é importante vocês verem se tá com essa contagem. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos pro canto. Tá bom? Eu vou fechar a carreira até aqui. E já fecho aqui o canto junto com vocês. Até já. Cheguei aqui no cantinho, gente, então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui que eu vou fazer é o sétimo. Aqui. Ok? Aí vem aqui, olha, e coloca os dois pontos altos e o nosso canto tá feito. Tá bom? Aí vamos pra última carreira. Nesse quadradinho aqui, que é o primeiro, nós vamos fazer o acabamento da primeira carreira inteira. Quando a gente for fazer as emendas, aí eu já vou explicando pra vocês. Aqui eu quero outro leque. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco três pontos altos aqui. Agora é só uma questão de dividir, tá? Mas não precisa nem fazer conta, porque dando o sete ali que a gente fez, dá certinho. Duas correntinhas e fecha um quadradinho vazio aqui. Ok? Aí é assim, gente. Uma, duas, três correntinhas. Pula esse, vem aqui no meio. Olha aqui, ó. Três correntinhas. Pula esse aqui no meio. Um ponto baixo. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Pula esse, vem aqui e faz um lequinho de três pontos altos só. Um, dois, e três. Um, dois, três. E mais três pontos altos. Esses lequinhos aqui é que vão ser as emendas nossas, tá? Aí de novo, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pula esse, pega nesse, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vai fazer o leque aqui no meio desses dois pontos aqui, ó. Vai colocar os três pontos, não tem diferença nenhuma. Três correntinhas e mais três pontos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como fica, ó. o leque dentro desse último quadradinho cheio que nós fizemos aqui. Aí vai de novo, ó. Três correntinhas. Pula esse, pega nesse. Uma, duas, três. Pula esse, faz o leque aqui. Um, dois, três. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pula esse, pega nesse. E aí o canto é igual, ó. Uma, duas, três. Vem aqui, ponto alto. Eu não fiz um quadradinho vazio aqui, olha. Aqui é a mesma coisa. Um, dois. Prende aqui e começa tudo de novo. Vou fazer só o início aqui pra vocês. Um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três. Mais três pontos altos aqui. Prende o ponto alto aqui. Duas correntinhas. Quadradinho vazio. Aí vai, ó. Uma, duas, três. Pula um ponto baixo. Uma, duas, três. Pula um. Leque. Ok? Eu vou fazer até o final. Chegando aqui, eu já retorno com vocês. Tá bom? Até já. Pronto, gente. Ó, cheguei aqui, tá? Na mesma situação. Fiz o leque. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Agora, o quadradinho vazio. E vamos arrematar o canto, ó. Um ponto alto aqui. Certo? Coloca mais dois pontos altos aqui. Prende aqui com o ponto baixíssimo. E o primeiro quadradinho, gente, vocês podem amarrar a linha já. O primeiro quadradinho, ele é a base das emendas, tá? É ele que vai direcionar. Já podem até arrematar aqui essa linha, essa primeira aqui. Tá? Já deixa ela escondidinha aqui pra trás. Tá bom? Deixar um tantinho aqui que depois eu arremato. O que eu vou pedir pra vocês agora é a atenção no seguinte ponto, gente. Emenda. Vai ter sempre que ser assim, direito com direito, né? E como é que eu não me confundo com isso daí? Pra ajudar vocês é de duas formas. Vocês estão vendo aqui, ó, a linha que ficou quando a gente fechou o círculo mágico? Isso aqui tá me marcando que é o avesso, tá? Então, eu vou fazer uma marca aqui. Essa caneta aqui é aquela que apaga, tá? Eu vou fazer uma marca aqui no crochê pra vocês verem melhor que aqui é o direito. Hum, não tá pegando. Não tô conseguindo. Ah, tá querendo. Pera só um pouquinho, gente. Pronto. Vocês estão vendo? Ficou uma manchinha aqui azul. Depois, quando eu passar o ferro, isso aqui some. Tá? E a outra referência é que o avesso é do lado que sobrou a linha aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer mais um quadradinho, mas eu vou trazer pra vocês aqui nessa penúltima carreira começando esse acabamento que o que eu quero ensinar pra vocês agora são as emendas, tá bom? emendas à moda da dona Carmi. Tá bom? Então, vamos fazer mais um quadradinho e eu já retorno com vocês no ponto de emenda. Até já! Pronto, gente. Aqui eu tô com o segundo quadradinho. Vocês estão vendo que eu manchei ele aqui também de azul. pra eu entender direitinho como é que vai ficar a emenda, tá? Então, vocês começam aqui normal. Olha, começa o canto, começa a divisão dos lequinhos. Quando chegar aqui no segundo, nós já vamos emendar um com o outro. Então, como que é? Aqui é quadradinho vazio, certo? Deixa eu dar aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Isso. Aqui é o quadradinho vazio. Olha, um, dois. Então, olha o detalhe como é que é, gente. Eu vou fazer a primeira asinha do leque, olha. Os quatro pontos altos. Ok? Agora, no canto é assim, olha. Duas correntinhas, tá bom? Segura ele aqui um pouquinho. Aqui tá o lado direito. Eu vou pegar aquele outro que eu acabei, esse aqui, ó, lado direito. O avesso tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui e aqui, ó. Na mão. Tá bom? E olha o que que eu vou fazer. Eu já dei duas correntinhas, certo? Eu vou pegar esse canto de cá, juntar aqui ele na agulha, ó. E vou dar um ponto baixo. Duas correntinhas. Solto ele pra cá um pouquinho. Esse aqui de cima é o que já tá pronto. Tá? Aí eu continuo normal. Cês tão vendo que ele vai, parece que fica preso só por um pontinho. É assim mesmo. Aí eu continuo normal aqui, ó. Três pontos altos. Quadradinho vazio. Aí vai. Uma, duas, três correntinhas. Pula um, vem o ponto baixo aqui, certo? Aí de novo. Uma, duas, três. Pula esse, vamos começar o leque. Aqui que vocês precisam tomar atenção, gente. Cês vão fazer os três pontos altos, certo? Uma correntinha só. Só no canto é que vai dar duas. Aí aqui, olha, o que que cês vão fazer? Segura aqui. Leque com leque. Eu fiz uma correntinha, vou prender aqui com ponto baixo, outra correntinha, volto pro trabalho de baixo e continuo. Uma, duas e três pontos altos que eu fechei o leque. Aí vai um, dois, três. Pula um, ponto baixo. Uma, duas, três. Pula um. Nós vamos fazer o ponto alto, o lequinho aqui no meio da aranha aqui, certo? Um, dois e três. Uma correntinha. Traz esse pra cá. Leque com leque e uma correntinha. Outra correntinha. Perdão, leque com leque, prende aqui com ponto baixo, dá mais uma correntinha e continuo o trabalho do lado de cá. Colocando os três pontos altos. Isso se chama crochê preso com o próprio crochê. Um, dois, três. Pula um, pega aqui. Um, dois, três. Pula um, começa o leque. Um, dois e três. Uma correntinha. Leque com leque. Uma correntinha. Gruda aqui com ponto baixo. Outra correntinha. Olha aqui, ó. E mais três pontos altos. A emenda desse aqui fica linda, gente. Vai de novo. Um, dois, três. Pula um, pega aqui. Um, dois, três. Presta atenção agora. Aqui vai normal, gente. Olha, eu faço ponto alto. Esquece o outro aqui. Duas correntinhas e vamos trabalhar o canto. Ó. Um ponto alto e bota os três aqui. Um, dois e três. É canto? Duas correntinhas. Aí vocês vão pegar o outro canto daqui, olha. E vai dar um ponto baixo. Duas correntinhas. Vocês querem ver como é que fica? Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar de cima pra vocês, pra vocês verem melhor. Olha aqui a emenda, como é que fica. Ficam dois buracos menores aqui e um maior aqui. Tá? Não dá nem pra saber que a emenda é aqui. Tem uma outra forma, se vocês quiserem também, vocês podem prender aqui, olha. Vai dar um ponto baixo aqui entre esse e esse. Eu não acho necessário, tá? Eu acho que fica bom assim, porque já pega um padrão. Tá bom? Então, agora, gente. Esse eu emendei assim, sem colocar alfinete, sem nada. Então, o que que eu vou fazer agora, ó. Eu vou querer fazer um quadro, né? Então, vou pôr mais dois quadradinhos aqui. A próxima emenda, vou pôr um alfinetinho pra vocês verem como é que faz, tá? Deixe aqui, só pra encerrar aqui, gente. Depois que eu conferir se a emenda deu direitinho, eu acabo a carreira, ó. Eu pego aqui e faço o canto normal de três pontos, ó. E aqui. E continuo até o fim, que vai ser até aqui. Tá bom? Eu vou chegar até aqui e já volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui, olha. Mesma coisa, tá? Não modifica mais nada. É que eu tô repassando, que é pra reforçar bem pra vocês como é que é a finalização. Aqui também, ó. Encerrou esse quadradinho aqui na emenda? Pega a linha, corta. Tá? E depois arremata lá pra trás. Então, aqui, olha, nós já temos dois quadradinhos. Agora eu vou fazer mais um e vou usar outra técnica pra emendar, que vai ajudar vocês também. Tá bom? Até já. Pronto. Tô aqui com o meu terceiro quadradinho, tá? Já fiz a primeira carreirinha. Aqui vai ser a minha emenda, tá? Eu vou começar a emenda aqui. Então, o que que eu vou fazer, gente? A mesma coisa, ó. Tá vendo? Aqui é direito. Olha o azulzinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aqui melhor. Olha o azulzinho aqui, tá bom? Aqui, ó. Olha o azulzinho desse aqui. E pra confirmar, eu tenho a linha aqui. Então, é pra colocar direito com direito. O que que nós vamos fazer, gente? Cadê a ponta da linha? Tá aqui. Eu vou emendar assim, ó. Este em cima desse. Depois, quando eu fizer o outro, vai emendar em cima desse, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a caixinha mágica de alfinete. Que vai ajudar também os alfinetinhos da dona Aurora. Aqui, cada um vai achando o seu próprio jeito, gente. Olha aqui. Eu vou medir pela aranha aqui. E vou colocar uns alfinetinhos pro crochê não sair do lugar. Muito cuidado pra não espetar o dedo de vocês, tá? Aqui, ó. Canto com canto. Vou lá e coloco mais um alfinetinho aqui. Certo? Venho aqui do lado de cá. E coloco mais um alfinetinho aqui. Isso vai me dar direção, gente. Tá? Não vai ficar com aquele crochê pra lá e pra cá. Ok? Eu vou arrumar a mesa aqui e já vou mostrar as emendas pra vocês. Pronto, gente, ó. Agora que eu já arrumei a câmera. Opa, que embaralhou a linha. Só um minutinho. Pronto. Então, ó. O que tá pronto é o de cima. Que tá emendado aqui. E o que eu tô trabalhando é o de baixo. Certo? Então, aqui eu tô no canto, olha. Um, dois, três. E o quarto ponto alto. É canto, eu vou fazer duas correntinhas. Pego aqui o de cima e dou um ponto baixo no leque de cima. Duas correntinhas. Volto no trabalho de baixo. Faço o canto. Um, dois, três e quatro. Agora eu vou trabalhando até o próximo leque. Duas correntinhas. Quadradinho vazio. Uma, duas, três. Ponto baixo. Um, dois, três. Pula um. Começa o leque. Começou o leque, é emenda. Então, os três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, outro ponto baixo. Emendando com o de cima. Uma correntinha. E volto pro meu trabalho aqui. No quadradinho de baixo. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Vem pra cá. Uma, duas, três correntinhas. Começa o leque. É leque, vai dar emenda. Um, dois e três. Uma correntinha. Pega o leque do padrão de dor. Quadradinho de cima. Ponto baixo. Outra correntinha. E volta pro trabalho daqui. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Pula aqui e vem pra cá. Uma, duas, três. Pula um. Começa o leque. É leque da emenda. Uma correntinha. Pega o leque do quadradinho de cima. Ponto baixo. Outra correntinha. Um, dois, três. Uma, duas, três. Ponto baixo. Uma, duas, três. Vamos trabalhar o quadradinho vazio. E começa o canto. Começou o canto? Nós vamos fazer a emenda. Aqui. Duas correntinhas. Agora, vocês vão ver que a gente vai dar o ponto baixo no meio. Ó, não tem a emenda aqui? Vocês vão pegar aqui no meio, olha. Nem aqui, nem aqui. Vocês vão prender. Pera aí, deixa eu ver como é que vai ficar mais bonito. Pode ser aqui só. É, não tem nada disso não, gente. Prende aqui nesse leque aqui, ó. Do quadradinho que tá do lado dele. Tá? Faz as duas correntinhas de novo. E aí, continua o fechamento dessa última carreira. Eu vou tirar os alfinetes e vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Vou tirar os alfinetes e já volto. Pronto, gente. Ó, cheguei aqui no canto, né? Tô fazendo já o último ponto alto. Aqui e aqui. Tá? E aqui eu corto a linha. Vocês sabem que eu não sou fã de cortar linha, mas nesse tipo de trabalho não tem jeito, tá? Depois eu arremato tudo isso daqui. Ok? Então agora nós já temos três colocados, tá? Eu vou fazer o outro quadradinho. E já venho mostrar pra vocês porque nós temos duas emendas pra fazer aqui e aqui. Tá? Então tem que ter bastante atenção, mas a gente consegue. Tá bom? Já volto já com o quarto quadradinho. Pronto, gente. Aqui eu já trouxe o meu quarto quadradinho. Esse aqui nós temos que fazer por etapas, tá? Então aqui, ó. Aqui tá tudo do lado do direito. Olha o azulzinho aqui. Meio fraquinho, mas tá aqui. Tá? Vou pegar esse aqui também e colocar pelo lado do direito. Então, com jeitinho, olha. Eu comecei aqui e estou nesse canto aqui, ó. Ó o meu trabalho aqui. Cadê a teimosa da linha? Tá aqui, ó. Aqui. Ó. Então eu tô nesse canto. Então o que que vai acontecer, gente? Esta carreira vai emendar aqui e esta vai emendar aqui. Então nós vamos por partes. O que que eu vou fazer primeiro? Direito com direito. Eu vou virar aqui primeiro. Tá? E vou fazer este lado. Porque eu não vou conseguir alfinetar aqui e aqui. Tá bom? Então eu vou dar uma prendida aqui. Pra quem não tem prática, eu recomendo colocar isso aqui. Tá bom? Chegando aqui, a gente vai soltar os alfinetes pra fazer o lado de cá. Ok? Então, ó, eu nem tô mexendo muito pra vocês não se perderem. Então eu tô aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Olha aqui, ó. Canto com canto. Três pontos altos, quatro pontos altos, duas correntinhas. Prendo com ponto baixo. Duas correntinhas e faço o trabalho daqui. Aí o trabalho é igual, gente, quadradinho vazio, uma, duas, três, vem pra cá. Uma, duas, três, começa o leque. Leque igual, emenda. Lá vamos nós de novo. Uma correntinha, pego o leque daqui, ó, o fato dele tá alinhavado ou alfinetado, o crochê não entorta, né? Não entorta, não torce, não vira o avesso pro lado errado, tá? Acontece tudo isso. Então, a gente tem que usar os elementos que a gente tem na mão, sem vergonha, tá? Vamos pra esse leque aqui. Um, dois, três, uma correntinha. Aqui, ó, o lequinho da aranha. Uma correntinha e vai pro trabalho de baixo. Três correntinhas. Um, dois, três, uma, duas, três, um, dois, e três. Uma correntinha, pega esse leque aqui, outra correntinha. Aí, já estamos chegando no canto, tá? Então, vamos, no cantinho eu vou trabalhar com mais vagar, tá? É que aqui é tudo igual, né? Eu fico repetindo, parece um disco de repetição. Então, vamos lá. Duas correntinhas, coloquei aqui e começo o canto. Até aí não tem problema nenhum. Um, dois, três, duas correntinhas, ó. Prendo neste leque aqui, ó. Deixa aqui, igual nós fizemos o outro. Ok? Duas correntinhas e para. Parou. Aí, o que que nós vamos fazer? Achar os alfinetes e tirar. Aqui, ó. Tira um. Cadê o outro? Já caiu. Olha, então, esse lado de cá tá feito. Olha a linha aqui, ó. Nós estamos exatamente aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Aí, ficou fácil, olha. Eu viro pra cá, pego o trabalho, ó, o alfinete aqui, achei. Pego o trabalho. Pra quem quiser ainda, alfineta, não tem problema nenhum. Alfinetei aqui. Alfinetei aqui e vou continuar o meu trabalho. Deixa eu só desembaraçar a linha, que essa virada embaraçou aqui. Pronto. Já arrumei. Aqui, aqui a gente tinha subido duas correntinhas, lembra? Então, vou pedir pra vocês desmancharem, pegarem aqui no ponto baixo. Por quê? Nós temos que prender esse arco aqui também, porque ele vai virar pra cá. Então, eu vou dar uma correntinha só, vou prender neste aqui com outro ponto baixo, e aí os quatro lados vão ficar presos, gente. Vocês vão ver depois. Aí, uma correntinha e continuo aqui, ó. Deixa eu tirar esse alfinete, que ele tá me atrapalhando. Essa é a carreira mais chatinha que tem pra fazer, porque eu fico com os dois lados já presos. Olha aqui o canto, ó, só tá com uma asinha do leque. Aí, eu venho pra cá, que eu já prendi nos dois lados, faço o quadradinho vazio, uma, duas, três correntinhas, prende, uma, duas, três, leque. Um, dois, e três. Uma correntinha, pego o leque de cima, do quadradinho de cima, prende com o ponto baixo, e faz aqui. Uma, duas, e três pontos altos. Três correntinhas, ponto baixo, uma, duas, três. Começa o lequezinho, que é bem em cima da aranha, aí vai, um, dois, três. Uma correntinha, prende aqui. Eu vou tirar esse aqui porque ele tá me espetando. Um, dois, três. Acabo o leque. Um, dois, três. Um, dois, três. Há muito tempo eu usei alfinete, ou então eu usei alinhavo, né? Eu usei recursos até entender esse processo aqui. Não é muito fácil não, viu? Mas depois que pega o jeito também, sai assim como a gente fala, né? Com o pé nas costas, né? Um, dois, três. E aqui é a nossa última emenda. Vamos ver. Duas correntinhas. Prendo aqui. Duas correntinhas. E vou fazer a última lateral. Eu vou chegar até aqui, cortar a linha e já volto pra mostrar o que que nós vamos fazer aqui, tá bom? Pronto gente, fiz aqui, olha, vou cortar a linha, tá? Eu vou abrir aqui na mesa pra vocês verem. Deixa eu só arrumar a câmera pra gente conversar um pouquinho. Prontinho gente, olha, esse é o nosso quadradinho emendado. Esse daqui, esse daqui, olha, cada quadradinho desse, ele está dando 15 centímetros, tá? Não sei se está dando pra vocês verem daí. 15 centímetros. Olha aqui, ó. Está bem aqui no meio, ok? Então, isso quer dizer que dois quadradinhos emendados aqui, sem o acabamento lateral, ele tem... Olha lá. Com a emenda, ele passou pra 32, ok? Se vocês falaram assim, ah, mas isso aqui está ótimo pra um trilho de mesa, né? Pra um caminho de mesa, é só continuar assim de dois em dois, até chegar no tamanho que vocês querem. Essa é uma forma de fazer um trabalho maior, sem vocês se desgastarem tanto em manter o trabalho reto. O que que é difícil? A emenda pra quem não tem prática. Pra quem tem prática é super fácil, tá gente? Mas isso não quer dizer que quem está iniciando não vai conseguir, viu gente? Eu estou pensando aqui, acho que eu vou fazer uns quadradinhos mais fáceis e menores pro pessoal iniciante, tá bom? Então, aqui vocês façam o acabamento como quiserem. Uma outra forma, faz isso aqui de uma cor, por exemplo, um amarelo clarinho e faz uma última carreira no amarelo clarinho. Fica lindo, gente! É jogar as cores conforme o trabalho que vocês queiram fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? É um novo tipo de crochê que eu vou começar a trazer pra vocês, pra melhorar cada vez mais o crochê de vocês, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, então, se Deus quiser!